O poder popular erra a causa desta confusão Os lacalhos do imperialismo Pretendem acabar conosco Avante povo angolano Bem vigilantes não se deixem vender Avante povo angolano Bem vigilantes que a luta continua A vanguarda do povo angolano Nos seus ideais o povo é quem ordena A vanguarda do povo angolano Nos seus ideais o povo é quem ordena O empela é o povo O povo é o empela O empela é o povo O povo é o empela Uma só nação Um só povo Com o empela O povo no poder Uma só nação Um só povo Um só povo O empela é o povo O empela é o povo Obrigado.